Olha, um cigarro aceso, olha o perigo, um cigarro aceso provocou um incêndio de grandes proporções no litoral norte. A Dayana Brocardo vai voltar a falar com a gente ao vivo para explicar sobre esse incêndio. Alguém se feriu, hein, Dayana? Sim, Vanessa, o morador, a pessoa que morava lá na casa, acabou se ferindo sim. Quando o corpo de bombeiro chegou até o local, ele estava com queimaduras nas mãos e também na face. Esse caso aconteceu no bairro Cordeiros, na cidade de Itajaí, durante o fim de semana. O corpo de bombeiros foi acionado para atender o incêndio. Quando chegou até o local, a residência já estava tomada pelas chamas. Foi necessário utilizar pelo menos 8 mil litros de água para apagar o fogo, controlar as chamas, para evitar que elas se alastrassem para outras casas perto daquele local e também para fazer o rescaldo. Segundo o que foi relatado pelos bombeiros, quando eles chegaram no local, o morador estava ferido com essas queimaduras. Ele foi atendido e encaminhado até o hospital. E ele contou aos bombeiros que havia deixado um cigarro aceso na cama, saiu do quarto e, quando ele voltou, o fogo já havia tomado conta e ele não conseguiu mais controlar a situação. Realmente uma situação bem perigosa que acabou destruindo a residência e também deixando o morador ferido. Voltamos com você, Vanessa.